Bom dia, elas são minhas galinhas, é um momento que eu gosto muito e elas estão ali só esperando Vem meu bebezinho, deixa eu abrir aqui, vem meu bebezinho, olha eles ali, tudo esperando, vem ver, vem ver, vamos ver Vamos comer, ah, tá com a barriga cheia, né, a barriga cheia, né Acho bonito isso aí, olha As maiores sempre batem na menor, não sei o que, não acho que é isso Acho bonito, quero estar com a barriga cheia, que eu quero comer comigo ontem à noite Mas alimenta com a barriga cheia, tá indo embora Da hora Deixa eu ver como é que tá o corpo deles aqui Não comeu pra pôr ovo, mano Agora o ovo de cada um Tudo o barriga cheia, já foi embora ali pra Ele gosta de andar pro mato, ainda tem folha aqui, ó Mas ele gosta de sair pra comer os matinhos Valeu, gente, fica com Deus Bom dia a todos